Fiz também no EI, aquele EI da CIA, A, EI, E, sei lá. Sei, sei. Eles estavam acompanhando uma policial militar e eu, como delegada, eu estava no 68, lá no Lajeado, Zona Leste, fundão da Zona Leste. Mas tudo autorizado, tudo tranquilamente. Então, às vezes, eu acho importante que tenha a divulgação do trabalho para que a população saiba o quão importante é o trabalho policial. Então, agora, existem muitas polêmicas a respeito disso. Teve alguma vez que você pegou algum caso assim? Ou que você, seu sexto sentido ali, achou que a pessoa era inocente e ninguém mais acreditava e você conseguiu? Ou o contrário, que você achou que era culpado e ninguém mais acreditava e você conseguiu provar que era? Teve algum caso assim? É, e é muito difícil, porque você tem pouco tempo para resolver, né? O período do plantão. Chegou um porteiro quase linchado até a delegacia conduzida pelos policiais militares em que todos os moradores queriam linchar falando que o porteiro tinha assediado sexualmente estupro, né? Tinha uma menina que estava ali e que havia aquela situação. E você colocar, é prender em flagrante uma pessoa por estupro, é praticamente você condenar aquela pessoa, né? Até ele vai no encarceramento, o sistema prisional, ele vai de forma diferenciada porque ele pode correr risco de vida. Então é algo assim, é muita responsabilidade, né? O que eu estava ali. E eu senti alguma coisa esquisita. Eu senti alguma coisa esquisita ali. Eu tive, eu pedi imagens, né? Eu queria fazer tudo aquilo, porque eu queria ter um embasamento para poder efetuar a prisão. É muito mais fácil, ah, tá bom, tá todo mundo falando o que é? Vamos prender, depois o juiz e o promotor se viram e o advogado se viram. Mas eu falei, não. Uma dessa vida da pessoa acaba, né? Sim, aí eu pedi para todo mundo, pedi para a equipe do plantão, no caso, ir até esse prédio. Eu tentei ver o máximo de testemunhas. Chamei todas as crianças que estavam ali brincando, pré-adolescentes de 12, 13 anos, para saber o que aconteceu. E, claro, fazendo a cariação, chamando, conversando com um, conversando com outro. Na realidade, a menina estava com medo dos pais, que ela não tinha ido na... Os pais, eles eram muito rigorosos, ela tinha que entrar no horário certo. E ela estava brincando lá com as outras crianças. Inclusive, ela estava de namorico com um outro menino ali, que também eles acabaram falando, a criançada toda começou falando, os adolescentes. E aí, eles resolveram falar que a culpa era do porteiro. Ai, meu Deus. Olha, a falta de noção da responsabilidade que eles estavam colocando num trabalhador. E, claro, eu tive que colocá-lo como... E estava tudo contra ele ali. Não, estava tudo. Mas eu tive que fazer o BO, tive que colocar todos os fatos, ouvir todas as pessoas, e eu deliberei pela não prisão em flagrante, por falta de conjunto probatório. E foi feito um aberto inquérito para investigação do suposto estupro praticado. Porque daí quem vai decidir é o promotor e o juiz, né? No caso, ali, no primeiro momento, eu consegui provas, assim, testemunhais, as declarações de que aquilo, na realidade, foi um grande do mal entendido. E depois desse processo correu? Não, eu não fico... Porque são muitos casos, eu não acompanho, porque também a gente muda, às vezes, de delegacia. Sim. Então, eu não soube desfecho desse caso. Mas esse caso me deu uma sensação de que não era assim. Outra situação foi... Eu não gosto de falar mal da co-irmã, mas foi conduzido até mim um suposto averiguado, de um suposto crime, só que eles precisavam saber se ele tinha praticado o crime ou não e não estava constando um sistema. À época, ele tinha que ir até a Fundação Casa para ver se quando menor ele estava como procurado ou não, etc. Ele foi intacto, só que, assim, eu olhei ali no... Ali no balcão, ali, da delegacia, estava uma menina de 18 anos com um bebê no colo esperando ele voltar. Quando esse homem volta, que também devia ter uns 18, 19 anos no máximo, ele volta completamente deformado. Aí eu falei, o que aconteceu? Ah, ele caiu da viatura. Ah, caiu da viatura? Só que daí os policiais que tinham levado já tinham ido embora. Tive que pedir para voltar, eu tive que constar no papel, não pude fazer o flagrante, porque a própria vítima falou que não era, mas tive que investigar aí uma suposta tortura, lesão corporal, etc. Eu só não vou falar quem era que estava com essa equipe de policiais da co-irmã, mas... Ele é conhecido. Entendi. Ele é conhecido. Vou interromper aqui de novo. O nome do filme que você tinha falado é A Última Carta de Amor? É. É maravilhoso. O final é maravilhoso. Então, A Última Carta de Amor, Netflix, e Bom Dia Verônica. Posso falar? Chorei de soluçar. Vou assistir, então. O último que eu chorei de soluçar assim foi simplesmente Acontece, que eu assisti cinco vezes no fim de semana. Ai, lindo. Lindo. Aluguei lá no negocinho, botei, assisti de novo, assisti de novo, cinco vezes em um fim de semana. Ah, uma série bacana de ver, que a gente estava falando em estelionato sentimental, é Dirty John, baseado em fatos reais, primeira temporada. Segunda temporada também é bacana, mas a primeira temporada fala exatamente a daquilo que a gente estava falando. Dirty John. Dirty John. E é uma arquiteta californiana super bem de vida, assim, bonitona, na faixa dos cinquenta e poucos anos. Aí vem um Richard Gere se colocando como médico. E eu não vou dar spoiler, mas é uma série muito bacana. E aí? E aí? E aí? E aí?